Dentro do que nós havíamos já antecipado para vocês na nossa outra conversa, nós vamos periodicamente conversar sobre temas que nós entendemos que sejam oportunos e mereçam uma divulgação mais ampla. Por que eu digo mais ampla? Até porque vocês viram que ampliamos, está o presidente da ANAC, está o presidente da Infraero, está o presidente da Conaero e o ministro que tem a responsabilidade de coordenar o setor. Então, o que nós queremos falar com vocês hoje? Sobre a operação que começa amanhã, que nós denominamos de operação Folia Feliz. O sujeito não vai para a folia para não ser feliz, né? Nós queremos dar a nossa contribuição nisso. Na verdade, é o nosso programa, a nossa operação com vistas ao carnaval. Mas que nós denominamos de Folia Feliz, por quê? Se nós olharmos alguns parâmetros do ano anterior, nós vamos ver que a gente avançou, né? Nós vamos ter aqui alguns dados e que, claro, a experiência vai fazendo a gente melhorar na medida em que a gente tenha convicção e conhecimento do que seja o melhorar ou não. No caso aqui, tanto a ANAC, a Infraero, a própria SAC aqui, a gente pensa que tem parâmetros internacionais que nos mostram qual é a direção que a gente tem que andar e nós estamos caminhando nessa direção. Primeira observação que tem que se fazer é que este nosso Folia Feliz, ou programa do Carnaval 2015 Feliz, ele conta com a CONAER, que é a Comissão Nacional de Autoridades Portuárias, que é presidida pelo doutor Guilherme, mas que integra a Casa Civil, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, a SAC, a ANAC e a Infraero. Então vocês observam que a aviação, ela buscou todos os atores que de alguma forma têm participação, nós vamos ver mais adiante como e aonde, buscou para colocar nesta comissão e neste programa que nós estamos iniciando a partir de amanhã, que é esta nossa ideia da Operação Folia Feliz. Ela começa dia 12, que é amanhã, e vai até o dia 23, segunda-feira. Começa dia 12, que é hoje, que é hoje, que é amanhã, e vai até o dia 23, segunda-feira. Quais são os aeroportos que estão envolvidos? Brasília, Galeão, Santos Dumont, Guarulhos, Congonhas, Recife e Salvador. Todos já se aperceberam, mas vamos lá. Salvador, Recife e os dois do Rio de Janeiro são os palcos onde nós teremos a grande festa, a grande folia dos brasileiros, né? Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Pois bem, estes aeroportos, eles serão aqueles da sede, mas nós temos aeroportos que são hubs, né? Que são os de São Paulo, que estão aqui, estão colocados os dois, e Brasília. Brasília e os dois de São Paulo, onde nós temos, eles acabam sendo concentradores de rotas e fazem com que, obrigatoriamente, por ali passe também, em decorrência desta operação, muita gente. Por isso que a gente coloca eles juntos também. Se prevê uma movimentação de 5,3 milhões de passageiros, ou 5 milhões e 300 mil passageiros nestes aeroportos. Isto, se nós formos considerar 2014, nós estamos projetando um crescimento de 14%. Não tem nenhum, se vocês forem raciocinar rapidamente, não tem nenhum setor da atividade neste momento, atividade econômica no país, que está projetando 14% de crescimento em relação ao que foi no ano passado, no mesmo período. Pois na aviação, e nesta aviação Folia Feliz, nós estamos prevendo, estipulando 14%, que depois vocês vão ver os parâmetros, se for o caso, com as nossas duas entidades que sabem por que nós projetamos este número. O ano passado foi 14% do menos, então 4,6 milhões. Dias de maior movimento esperado amanhã, sexta-feira é o que terá o maior movimento, e segunda-feira, dia 23 de fevereiro, depois do carnaval, segunda-feira, o dia da volta. Nós vamos ter 1.200 voos extras, 1.200 voos extras nestes destinos. Isto significa dizer que teremos, de forma extraordinária, além do que normalmente acontece, 260 mil passageiros. aqui neste procedimento, nós vamos integrar, então, todos aqueles órgãos que eu falei anteriormente. Se nós pudéssemos dar para vocês uma ideia, e depois vocês vão receber esse material, viu? Este gráfico vai mostrar para vocês que nós temos três linhas que projetam três anos diferentes, né? De 2013 e 2014 e 2015, ainda só o vermelhinho. Vocês vão receber esse material, eu repito, que vocês vão ter na mão. Mas vocês vão ver que o crescimento na aviação, ela é uma constante. Olhe 2013, olhe 2014 e olhe 2015. Nós vamos ter, a projeção é que se tenha, agora, em fevereiro, 16.7 milhões de passageiros. Apenas para reflexão, em 2013, nós tivemos 14 milhões em fevereiro. Neste, nós vamos ter 16.7 em toda a nossa malha. Vocês veem o crescimento que está acontecendo, efetivamente, na aviação civil. E, sem delongas, até porque o tempo de vocês é muito caro, eu vou passar para o doutor Marcelo, que vai nos falar sobre a participação da ANAC e o que a ANAC fará nesse período. Bom, boa tarde a todos, senhores. A ANAC, a gente tem feito operações no final do ano, operações no Carnaval, justamente com a intenção de garantir a boa prestação de serviço das empresas aéreas. Mas temos sempre as nossas maiores preocupações. Atrasos, cancelamentos e pretensão de voo pelo passageiro. O passageiro tem aquela reserva confirmada e, por acaso, não consegue entrar no avião. Em todos esses casos, são direitos, são regulamentados. O passageiro, a partir do tempo de atraso, ou a partir do cancelamento de voo, ele tem direito a reembolso, a ser recolocado em outro voo. Ou, algum nível de assistência. A partir de duas horas, ele passa a ter direito à alimentação. A partir de quatro horas, ele passa a ter direito a uma acomodação em um local adequado para ele não ficar esperando demais o aeroporto. Então, como são momentos de pico, momentos de grande movimentação de passageiros, temos todos os voos muito cheios, temos os aeroportos com mais voos, como o ministro mesmo colocou. São momentos em que qualquer fechamento de aeroporto, qualquer atraso no voo de origem, pode gerar algum problema para o passageiro, que é natural do transporte aéreo, mas que é importante que o passageiro não fique prejudicado sem assistência. Então, a atuação da agência, nesse momento, é garantir a prestação de assistência adequada para o passageiro, no caso de qualquer problema desses. A agência, hoje, já conta com 22 núcleos regionais de aviação civil nos principais aeroportos. São pequenos escritórios nos aeroportos que conseguem fazer fiscalização da prestação de serviço e de outras coisas de aviação civil, como a segurança das operações, que é o nosso principal foco. Mas reforçamos em oito aeroportos a nossa operação, para este período especificamente, todos aqueles aeroportos que o ministro colocou, mais Viracopos, ou seja, São Paulo, Congonhas, Congonhas, Guarulhos e Viracopos, Rio Santos Dumont e Galeão, Brasília, Salvador e Recife, onde temos um reforço de operação, tem aeroportos que funcionam 24 horas, que temos operação 24 horas. Essa é a nossa principal intenção. É um aumento efetivo de 176% da nossa equipe nesses aeroportos durante esse período. E temos das empresas aéreas compromissos que eles fazem com a gente nesta época, que é ter um plano de comunicação e apoio ao passageiro. São épocas do ano que passageiros que frequentam transporte aéreo com menor frequência costumam viajar nessa época. Carnaval ou Réveillon ou Natal é um bom período. Marcelo, ele falou um número que eu acho que para vocês é muito significativo. 176% é o aumento do número de funcionários da ANAC, nas várias áreas, nos aeroportos nesse período. Quer dizer, vai aumentar 76%, quase dobra o número de funcionários que estão lá para atender o nosso passageiro, para atender o nosso usuário dos nossos aeroportos. Obrigado. É, para reforçar esse valor. Ou seja, estamos trabalhando para que todos possam se divertir melhor. Principais compromissos das empresas com a gente nesse período, o plano de comunicação e apoio aos passageiros. Eles têm aeronaves de reserva para poder, caso tenha algum percalço, alguma aeronave tenha algum problema de manutenção. Então, as empresas podem remanejar a sua frota para poder atingir, atender os passageiros. Se comprometem com a gente em não praticar o verbooking, ou seja, não venderem mais o que tem assentos naquelas aeronaves, porque todos os voos são muito cheios. Adequação dos quadros de folgas e férias. As empresas, elas tentam cancelar férias e folgas para não ter problema nesse período, para ter sempre gente. A TAM, especificamente, se comprometeu com a gente para fazer um aumento de efetivo de pilotos, comissários e despachantes de voos, para dar conta desse aumento de demanda. E a Gol, com um plano especial de movimentação de pessoas para reforçar as operações dos aeroportos mais demandados. Esses são as nossas principais medidas e medidas das empresas aéreas. Com relação à CONAER, o propriamente dito, o doutor Guilherme vai dar a ideia rapidamente de toda a mobilização que foi feita naquele conjunto de ministérios e entidades que estão envolvidos no processo. A nós, para o Carnaval, fizemos, com o governo de CONAER, o arranjamento de, não só de reforço pessoal, dos principais órgãos públicos, com a deseja federal, que comprometeu com o aumento de 15% de efetivo de aeroportos mais, de Guarulhos e no Galeão. Polícia Federal, da mesma maneira, também com um foco muito grande no uso da tecnologia, do V-Gate, são novos sistemas automatizados de processamento de passageiros no serviço de imigração e imigração. A Anvisa também comprometeu com o reforço de 50% de pessoal no aeroporto de Guarulhos. E a Vigiagro vai manter o seu turno completo durante todo o período de Carnaval. E todos os órgãos públicos, assim como a ANAC, que faz um reforço muito grande do seu pessoal, ajustam os seus turnos, fazem um cancelamento de programação de férias, para que tenhamos, nesse período de alta, o mês de fevereiro é um mês que tem uma concentração muito grande de fluxo, é neste período do Carnaval, tenhamos um oferecimento de serviço público à altura dos esforços que vai ser feito pelas companhias aéreas, por todos os setores, para atender esse grande fluxo de passageiros. É um trabalho da mesma natureza daquele que nós temos feito em todos os períodos de alta temporada, a operação de fim de ano, os grandes eventos, e acreditamos que a integração é o grande elemento para garantir a prestação de um bom serviço para os passageiros. A Infraero, como todos os grandes eventos, a Infraero, como todos os grandes eventos, ela está com seus planos de contingência completamente em funcionamento, todos os equipamentos, todas as escadas rolantes, elevadores, já passaram por um processo de manutenção preventiva, todos os funcionários dos nossos quatro aeroportos estão à disposição, com férias canceladas, como o Guilherme disse nos outros. As operações estão sendo intensificadas de forma a colocar tanto o uso do pátio quanto o uso do terminal de passageiros da forma mais dinâmica possível, de forma que os aviões fiquem o menor tempo possível em solo. Colocamos em funcionamento dos quatro aeroportos 36 novos ônibus, de forma que se tiverem de ir algum avião para o remoto, não vai faltar de forma nenhuma ônibus para transportar os passageiros. E, evidentemente, temos uma equipe rodando todos os terminais, fiscalizando todo o processo de embarque e desembarque, todo o processo de transporte de carga, seja de bagagem, seja de outro tipo de material que os aviões vão transportar, e temos todo o nosso serviço de informação trabalhando 24 horas nesses aeroportos e os diversos sistemas da Infraero funcionando, como o Infraero atende, os voos online, todos dando todas as informações necessárias. Todo o efetivo desses aeroportos estarão trabalhando em prontidão nesse momento. Cerca de 906 funcionários em Congonhas, 601 em Recife, 543 em Salvador e 1.079 funcionários do Santos Dumont nessa semana de carnaval. Ou seja, o plantão é absoluto, não há nenhum tipo de férias, tanto na parte operacional de terminal de passageiro como na parte operacional do controle de tráfego e nas nossas torres, nos aeroportos principais, como é a nossa torre de Guarulhos e do Santos Dumont, todos de plantão, para que tudo corra normalmente, porque, como o ministro disse, o carnaval, como a Copa do Mundo, tem início e fim. Ou seja, ele tem que funcionar perfeitamente antes do início e depois que terminar o carnaval. O exemplo do nosso plano de coligência acabou de acontecer, como vocês sabem, faltou luz no aeroporto do Santos Dumont por 25 minutos, os geradores, dois grupos de geradores entraram automaticamente e nenhum passageiro sentiu que não havia luz naquele momento no aeroporto. E muito menos houve qualquer solução de continuidade das operações. O aeroporto está normal, a luz já voltou e o ar-condicionado está voltando aos poucos. Como vocês sabem, não há grupo gerador que sustenta o ar-condicionado do tamanho do Santos Dumont. Mas é um exemplo de que os planos de contingência, por uma coincidência, no primeiro dia do plano de contingência em funcionamento, ele foi testado e funcionou. Muito bem. Vejam vocês que, na verdade, aqui se conta com uma equipe, vários órgãos. O Dr. Guilherme deu a ideia do todo e nós estamos efetivamente preocupados que o nosso folião esteja e continue muito feliz, inclusive quando passar pelos aeroportos ou principalmente quando passar pelos aeroportos. Nós vamos ver aqui, a ANAC tem uma representação muito grande, o PC que é a nossa fonte, o PH que é a nossa fonte maior, para que a gente não cometa nenhum erro de números, ele está aqui como reserva, mas o titular da ANAC nesse momento é o presidente, então ele mesmo vai fazer referência a algumas das obrigações que foram comprometidas com os aeroportos que já estão sob concessão e, naturalmente, sob a fiscalização da ANAC. Perfeito. Hoje, desde as nossas primeiras operações, nós tínhamos um regulado só, que era praticamente infra-aero, que cuidava de 98% do tráfego brasileiro, mas com as concessões nós temos agora seis grandes empresas que cuidam de aeroportos. Então, por conta disso, não só a infra-aero assume os compromissos com a gente durante a operação e prepara a sua contingência, como também as concessionárias. As principais concessionárias envolvidas nesta operação são a Infra América, aqui em Brasília, que apresentou o compromisso de ter acordo com as empresas aéreas para melhorar os processos de atendimento aos passageiros, incluindo tripulação de todas as posições de check-in, ou seja, você chegar, ter sempre gente naqueles balcões de check-in e diminuir as filas, na sala de embarque e área de restituição de bagagem nas horas pico, não demorar tanto tempo para demorar, para restituir a bagagem. Segundo, manter os dados sempre atualizados de todas as etapas do sistema de informação de voo, para que todos os passageiros saibam da hora do seu voo, se vai atrasar, se foi cancelado, se teve alguma alteração. E ativação do plano de contingência, utilizando posições de pátio extra para estacionar mais aeronaves e empresas terceirizadas de sobreaviso, que são as empresas que ajudam a levar bagagem para as aeronaves, utilizar as escadas para as aeronaves, principais compromissos do Galeão, Rio Galeão, concessionária, áreas de pátio para contingência, mais áreas de pátio para as aeronaves estacionarem, programas de voluntário com funcionários de todas as áreas do aeroporto, atendendo o passageiro e ajudando o público no terminal, e reforço de pessoal nas áreas críticas de operação, tanto nos pátios quanto no centro de controle e na torre de controle. Por fim, Guarulhos, a concessionária de Guarulhos, se comprometeu a utilizar os e-gates dos processos migratórios, e-gates são aqueles terminais que você passa o passaporte ao invés de apresentar para o funcionário, tem um leitor que você passa e passa eletronicamente, você passa automaticamente por esse portão. Compromisso com companhias aéreas, manter a tripulação reserva, garantir o efetivo das empresas de serviços auxiliares para melhorar os tempos de restituição de bagagem, também reduzir trocas de portão de voos, ou seja, se planejar melhor para que não haja alterações nesses portões, reforçar a necessidade de pontualidade de todos esses voos, cobrando o melhor horário das empresas. Guarulhos, além disso, reforçar o monitoramento das operações com foco nos fluxos de passageiros, bagagens, aeronaves e cargas através de um centro de gerenciamento operacional. Guarulhos, hoje em dia, tem um centro de gerenciamento operacional extremamente moderno. São essas as informações. Troca de cadeira. Bem, como pode ser verificado, nós colocamos em prontidão não apenas o que é a estrutura do Estado, mas os nossos parceiros, os concessionários passam a ser parceiros, e aqui fazer mais uma vez a distinção, os concessionários são empresas privadas que detêm durante algum tempo o uso e a fruição de um bem que é público, que é da União, que são os aeroportos. Esses aeroportos são da União de forma permanente, apenas mesmo. E aqueles que foram construídos? Rio Grande do Norte e o Amarante? Aquele também é da União. A Luísio Alves, para a homenagem ao presidente, ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o pai dele, a Luísio Alves, dá o nome ao aeroporto. Também aquele são aeroportos que são concedidos durante algum tempo e depois que passar o tempo ele volta para a União, que pode levar eles de novo à concessão ou entregar para a Infraero ou operar, se for do interesse lá adiante. Pois bem, era o que nós tínhamos que dar a notícia, parece que está bastante sintetizada, mas se fica com a ideia. O governo, o governo da presidenta Dilma, quer sim ver os brasileiros, todos os foliões brasileiros e aqueles que viajarem durante o período do carnaval, mesmo que não sejam foliões, que tenham nos aeroportos uma razão maior para a felicidade durante esses dias. Era isso que nós tínhamos que comunicar para vocês. Legenda Adriana Zanotto